Vladimir Putin agora está ameaçando atacar alvos militares em países, membros da OTAN, nas bases militares que existem nesses países. Ele também fez uma declaração à nação, falou sobre o uso do míssil intercontinental, falou sobre essas ameaças e também disse que possui armas novas que ninguém tem e que ele vai usar. Além disso também sobre as armas nucleares que ele pode usar. Então a coisa continua ainda nessa toada de escalar, ainda não vimos nenhum sinal de que possa diminuir nos próximos dias, mas dizem que ali nos bastidores Donald Trump e Elon Musk estão participando das negociações de paz. Vamos ver até que ponto isso vai chegar, mas que está preocupante, isso está bem preocupante, tá certo? Bom, dê um like aí, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E no primeiro link na descrição, você clicando, você vai para o meu WhatsApp e lá eu vou começar a te ensinar como é que eu faço para trabalhar em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil ou outros países, ganhar em dólar e real. No final do vídeo eu te falo mais, tá bom? Bom gente, essa foi a declaração. E o que chamou atenção também nesse vídeo do Vladimir Putin, ele ficou por mais de oito minutos, né, falando ali, dando a sua declaração e tal, e as mãos dele não se mexeram por nenhum segundo, isso mesmo. A mão dele ficou assim, ó, do jeito que está, continuou. O pessoal reparou nisso daí, né, o que chamou atenção foi muito estranho, né. Mas ele fez um pronunciamento agora e ameaçou atacar alvos militares de países que forneçam mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Então esses países, quem está no meio? Estados Unidos, Reino Unido, né, a própria Alemanha também, mas principalmente Estados Unidos e Reino Unido, tá. Então esse pronunciamento que ele fez falando sobre os últimos acontecimentos, né, ali na região que envolve esse conflito. Bom, ele também, né, ele, numa mensagem, nessa mensagem que ele falou de emergência para a nação, ele está preparado para qualquer desenvolvimento que isso possa ter. Olha só, então olha a sequência, né, das declarações dele. Então, ou seja, o que puder acontecer daqui pra frente, ele disse que está preparado. Puig também disse que o ataque contra Dnipro foi realizado por um míssel hipersônico, olha isso, transportado por um míssel balístico intercontinental. Disse ainda que a Rússia se sente agora no direito de atacar deliberadamente os países que estão fornecendo armas para a Ucrânia. Que maioria desses países que eu falei pra vocês, né. Então tem também a França nisso tudo. Olha, se eu pudesse, assim, falar pra vocês o que eu acredito, que se chegar a realmente atingir alvos de algum desses países grandes aí, né, potências militares, eu acredito que ele faria contra o Reino Unido, inicialmente. É o que eu acredito. Porque a escalada com o Reino Unido tá forte e lá na TV da Rússia, TV estatal e tal, eles ficam passando até vídeos de como seria, por exemplo, se aquele torpedo, né, o Poseidon fosse usado, criar um tsunami, que eles falam, nuclear contra o Reino Unido, que varreria o Reino Unido. E é mostrado também simulação de jogando armas nucleares no próprio território do Reino Unido. Tudo isso na TV pro povão todo ver, né. Então, nós vemos que a disposição maior parece que se ele tiver que fazer inicialmente será contra o Reino Unido. Bom, meus amigos, essa é uma declaração um tanto quanto forte, né. E a gente tem que meditar nisso aqui. Por que que eles estão falando isso agora, né. É ele que dá esse aviso ao mundo. A terceira guerra mundial começou, quem tá falando isso? Ex-líder militar da Ucrânia, é o que ele está dizendo, ó. O ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzzi, disse durante um discurso na quinta-feira que a terceira guerra mundial tinha começado oficialmente depois que a Rússia atingiu a Ucrânia com um novo tipo de míssil balístico no início daquele dia, né. Abre aspas, acredito que em 2024 podemos absolutamente acreditar que a terceira guerra mundial começou. Soldados da Coreia do Norte estão de pé em frente à Ucrânia. Ele fala aqui, né, Letilits, seja honesto. Já na Ucrânia, os iranianos, Shaedis, estão tirando a vida de civis de forma absolutamente aberta, sem qualquer vergonha. Respondendo as notícias dessa declaração dele, teve uma, né, o Alex, ele escreveu lá na Rede X. Ontem eu previ que isso seria anunciado hoje. Isso é um grande negócio. Se quiser saber, né, como eu sei disso, assista aos vídeos. Então ele, antes, até falou que seria anunciado, né, essa questão da terceira guerra mundial. Então nós estamos vendo que parece que por parte de muitos, né, existe um desejo terrível que realmente venha a acontecer. E todos nós sabemos, gente, assim, o mínimo de que não vai ter vencedor num conflito, desde já cansei de falar, que a dimensão do estrago é assim, não dá pra gente saber exatamente. É muito mais do que a gente acredita, vamos falar assim, né. É um negócio que vai ser descomunal, que vai mudar o curso da história da humanidade. E os caras simplesmente, ah, isso começou, né, vamos lá, vamos. Então realmente a gente tem que abrir o olho, né, eu sempre falo isso, eu deixo algumas dicas no ar e dos interesses por trás disso tudo, né. Aí o Putin emite a ameaça final de ataque nuclear em discurso ao vivo, né. Então ele também, no discurso dele ao vivo, ele deixou nas entrelinhas, né, essa questão de que ele poderia realizar o ataque nuclear, né. Aí o presidente da Bielorrússia disse que o mundo está à beira da terceira guerra mundial. Então veja, eu venho trazendo pra vocês, ó, são militares, são políticos, são ditadores, é a imprensa. Todos eles falando a mesma coisa, ou começou ou está à beira. Vocês perceberam nisso? Perceberam? Nas palavras deles, ou começou ou está à beira. Sempre assim. Na sexta-feira, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que o mundo oscila à beira da terceira guerra mundial. Os comentários foram feitos durante um discurso a estudantes universitários em Minsk. A declaração vem na esteira da Rússia, que retalhou com o ataque de um vício intercontinental contra o alvo ucraniano na quinta-feira. O ataque russo segue, né, dos Estados Unidos e a OTAN, que atacaram através da Ucrânia, né, a Rússia. Que é a versão que eles falam, né. Que, qual que é o que o Putin está falando? Falando o seguinte. Olha, aqueles mísseis não são operados pelos soldados ucranianos. Isso é, são soldados da OTAN que estão operando, porque eles precisam do conhecimento detalhado do terreno da Rússia. Precisa saber operar esses mísseis e os ucranianos não sabem e não têm esses dados. Então é a OTAN que tem eles, segundo as palavras de Putin. Então é por isso que ele está falando. Agora eu posso acertar qualquer alvo da OTAN, né. Abre aspas aí, ó. Temos falado muito ultimamente sobre como, Deus me livre, a terceira guerra mundial pode começar. Que estamos à beira desse terrível evento. Mas graças a Deus, de alguma forma, a humanidade ainda está se restringindo e ainda não mergulhou na terceira guerra mundial. Disse Lukashenko, né. Ele também disse que as informações sobre guerra estão em pleno andamento, né. Aquela coisa, como posso dizer, tradução um pouquinho errada aqui. A guerra de informação por trás, né. Sob nenhuma circunstância deve a Bielorrússia envolver-se. Se trata de um confronto entre a Rússia e a OTAN. Também não será fácil para nós. Queremos, não queremos a guerra no nosso território. Queremos que os interesses de outras pessoas sejam decididos, não sejam decididos aqui às nossas custas, né. É o que ele quis dizer aqui. Bom, e para a gente finalizar, né. Aqui mais uma vez, né. Nesses grandes avisos que ele vem fazendo. Putin emite outro aviso à Ucrânia e à OTAN. Continuaremos esses testes, inclusive em condição de combate. Então, ou seja, ele vai testar a partir de agora armas no combate. Dependendo das ameaças à segurança da Rússia que surgirem. Especialmente porque temos um suprimento desses sistemas prontos para vocês. Então, ele está dizendo que vai usar os armamentos que já possui, que nunca foram testados em combate, né. Como o míssil intercontinental. E ele fez o uso. E também de novos armamentos que ele está prometendo utilizar, né. Bom, o área militar lá na Rede X, ele também informa que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos acabou de publicar a necessidade imediata em ajustar a estratégia de dissuasão nuclear dos Estados Unidos, né. À medida que o ambiente de segurança evolui, ajustes na revisão da postura nuclear de 2022 podem ser necessárias para sustentar a capacidade de alcançar a dissuasão nuclear. À luz das capacidades nucleares aprimoradas de China e Rússia. Olha aí, sempre os mesmos, né. E da possível falta de acordos de controle de armas nucleares após fevereiro, né. Então, as diretrizes. A Rússia atualizou as suas. Agora vem a resposta dos Estados Unidos também fazendo o ajuste na doutrina deles. Então, você vê que, né, é ameaça de lá, ameaça de cá. E quem emite essas ameaças, eu vou falar pra vocês. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Eles possuem seus bunkers, né. Eles vão correr lá pra dentro. Quando souberem, agora é hora de apertar o botão. Se chegar a esse ponto, né. Que Deus queira que não. E o povão, né. O povão é o que vai padecer. Mais uma vez. Então, a gente sempre pede, né. Que Deus possa segurar a mão dos lunáticos que estão por aí. Em todo lugar, né. E que a vontade dele prevaleça, né. Vamos ver. Bom, mas deixa a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações. E eu tenho atualizado esse tema aqui dia após dia. Então, se não é inscrito, se inscreve. E nas notificações, clica aí pra receber todas as notificações. Porque assim que eu postar um vídeo, você é notificado, tá bom. Como eu disse no início do vídeo. No primeiro link aqui na descrição, se você clicar, você vai pro meu WhatsApp. Lá nós vamos começar a conversar. E eu vou te ensinar como é que você pode trabalhar através do seu computador. Ou do seu smartphone. Ganhando em dólar e real. Isso mesmo, gente. Tá bom. Mesmo morando no Brasil. Sem precisar falar inglês. Isso pode. Ou como eu tô fazendo, viajando várias nações. Então, só depende de você. No começo do ano, eu falei pra vocês. Falei, ó. Se você embarcar nessa oportunidade agora, você pode mudar o seu ano. O ano já passou. E aí eu te pergunto agora. O que que você fez diferente pra poder mudar a sua realidade, não é? Continua a mesma coisa? Melhorou? Piorou? Conta pra mim aí. Então, se você quer melhorar e muito, clica no primeiro link na descrição, tá bom? E você pode começar a mudar o seu 2025 hoje, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.